Olha só, eu vou mostrar pra vocês primeiro como que eu fiz os topos, tá? Ah, esse aqui foi o do meu filho, ó, que eu fiz no aniversário dele, é, desse ano, desse ano, desse ano, como que chama isso aqui? Oi, Lu! Eu sou tesourete, olha só, tá vendo? Tem muito tesourete, gente, e não tem que ter medo de tesoura, não tem que ter medo de papelaria personalizada por causa da tesoura. É, é só prática, tá? E fica perfeito. É, eu fiz do Brawl Stars, eu não lembrava o nome, e aí, ó, eu fiz, eu não usei Color Plus, tá bom? Esse daqui foi feito no Offset, eu fiz assim, em uma hora eu precisava fazer pra cantar o parabéns pra ele, só a gente aqui em casa, né, porque ele não tá tendo festa, então eu fiz um topinho pra ele, e foi assim, ó. Tá? E eu só coloquei o lambicote aqui na estrelinha do Brawl Stars. Então, esse foi o topo de bolo que eu fiz pra ele, cortei todas as letrinhas aqui separadas e colei, certo? Tudo Offset, tá bom? Tudo Offset. Inclusive, eu não tinha, quando eu fui fazer o topo de bolo dele, eu não tinha canudo colorido. Então, o que que eu fiz? Ó, isso aqui é canudinho de... canudinho não, espeto de churrasco, ó. E eu peguei uma folha e encapei por cima. Ah, e dei um jeito, e a gente cantou parabéns e ele ficou feliz na vida. Ah, então, esse aqui foi o que eu fiz em maio, lá atrás, pro aniversário do meu filho. Tchau, tchau!